oi gente 24 de julho 2024 estou indo pra roma esse é por escala tá gente esse daqui tá indo pra madrid e madrid eu pego pra roma e acabei de chegar aqui no avião a coisa boa é que não tem poltrona atrás atrás é o banheiro você é bom pelo menos ninguém vai ficar cutucando a viagem é isso vou compartilhar com vocês o que vão dar pra comer e também quando chegar lá enfim é isso tô bem empolgada tô bem feliz tá um friozinho aqui dentro viu gente porque eu faço do ar a esqueci de falar essa é a primeira de muitas viagens esse ano ainda quero ir mais uma vez lá pra roma quero muito provavelmente vou passar o natal e ano novo lá então a primeira gente tem duas horas e meia depois a janta eu pedi paz tá basta não é massa tinha massa e frango aí tem isso aí frango no somente chegar sobremesa tudo bem simplesinho sobremesa ó vou mostrar o frango do meu colega de pocho com massa e um pouquinho de pasta aqui ó meu vizinho eu falo espanhol perfeitamente gente porque a gente tá em território espanhol e é isso e a viagem está transcorrendo bem pessoal aqui do meu lado foram foram ao banheiro e eu tô aqui com a bagunça ó vou mostrar mas eu quero falar para vocês que eu tô assistindo o filme a cor púrpura essa cena essa cena essa cena é a mais comovente a que filme gente e olha bagunça que filme eu já assisti já acabei de assistir só voltei para vocês verem aquela cena é ver um pouquinho né se não direitos autorais aí e a viagem tá transcorrendo tudo bem acho que já estamos a três horas de viagem eu acho e são dez horas até chegar madrid e madrid eu pego pra roma mais duas horas e meia e assim a gente vai voltei esqueci de falar que eu fiz amizade com os dois vizinhos aqui tem um rapaz aqui e uma moça ali fiz amizade com eles e fiz amizade com uma lindinha que chama a fabiana ela tá indo pra roma a gente vai pegar o mesmo voo lá em madrid ele também tá indo pra roma mas vai pegar um outro voo em madrid não é o mesmo que eu vou pegar com a fabiana e aí a fabiana falou que vai fazer um tour vai ficar quatro dias em roma depois vai para londres depois vai para alguns algumas cidades no da europa e ela falou que vai encontrar umas amigas lá em roma e aí ela perguntou se eu queria me juntar a elas olha que legal mas não vai rolar dessa vez quem sabe a próxima e é isso gente tô aqui em madrid e esperando o avião que vai sair dali ó e o embarque vai ser seis e vinte da manhã não dormi nada no voo nada nada tô muito ansiosa gente não se assustarem já estou em roma já tô aqui na casa que eu aluguei um quarto tá uma bagunça tava super cansada porque eu não dormi nada nada no avião tô abatida dormi até umas horinhas e já estou em roma vou mostrar pra vocês o bairro que eu tô ó se não depois vão falar ela não tá em roma ai o que eu queria falar é assim segue lá no insta porque lá vou postar mais fotos não sei como vai ficar questão dos vídeos tal então segue lá no insta vou mostrar como é roma roma brasil lugar bonito esse um pouquinho do movimento gente eu não tô tô bem tranquila vou mostrar o quarto que eu tô mas não se assustem tá tá muito bagunçado olha isso deixa eu fechar aqui é pequena o quarto tá muito bagunçado falei olha isso olha gente que zona essa sou eu olha é muito bagunçado uma bagunça minha viu gente olha isso e assim estamos eu vou organizar tá acreditem e é isso e vou sair vou passear hoje eu não vou sair vou ficar por aqui mesmo tô bem feliz mas vamos ver se eu volto no final do ano e é isso segue lá no instagram vou deixar na descrição meu instagram segue lá tá bom porque lá eu vou ver se eu posto foto o restaurante enfim e depois no final eu falo quanto que eu gastei beijos ai hoje eu já fui lá na academia e já me inscrevi e já me inscrevi na academia 50 euros academia 50 euros para treinar um mês começo amanhã é aqui pertinho beijos beijos beijos